Meu pai, uma vez, quando eu era criança, não, adolescente, assim, eu tava indo embora, né, voltando da escola, assim, eu voltava todo dia com um amigo meu, um amigão meu. E aí ele almoçava em casa, ficava em casa o dia inteiro, todos os dias, todos os dias, durante quase um ano. Chegou um dia que meu pai virou pra mim e falou assim, você tá brincando com esse menino? Aí eu falei assim, não, meu amigo, pai, amigo pra você. Ele tá apaixonado. E você tem que ter responsabilidade emocional. Meu pai falou isso e eu, mexeu muito comigo. Porque eu falei assim, eu tô sabendo que ele tá gostando de mim mesmo. Só que eu tô deixando levar, porque pra mim é cômodo, pra mim é conveniente. Então, quando você, e eu acho que tem muita gente que faz isso, até vivendo relacionamentos, às vezes a gente vai dando migalhas. Entendeu? Até vivendo esses relacionamentos a gente dá migalhas. Mas eu acho que a gente não tem que aceitar migalhas não, eu não aceito migalhas. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo. Eu achei interessante essa entrevista da Sabrina, né? Falando sobre esse passado ligado aí a uma amizade que ela tinha em tempos de escola, creio eu. E que ele corrobora muito com um argumento que eu já trouxe pra vocês várias vezes. E que apesar de muitos sempre apontarem um fato, que é o seguinte, de que a culpa de alguém que entra na friendzone é desse alguém, né? Então, por exemplo, o cara que ele decide, né? Ele sabe que ele tem interesse, né? Que vai além da amizade, ele tem o interesse de uma relação íntima, alguma coisa assim. Mas mesmo assim ele continua lá, presente, não sei o que, que a culpa é dele, tá? E eu assim, entendo. E eu até concordo. Como eu disse, é um fato, tá? É o fato que se você se põe nessa posição, a culpa é sua. Perfeito. Mas eu sempre falei pra vocês, e eu nunca vou arredar mão desse meu argumento, porque ele é fato também. Elas sabem, tá? E às vezes, inclusive, elas, até em relacionamentos que o cara não tem interesse, elas acham que tem, tá? Então, põe isso na cabeça. É importante que vocês coloquem, tá? É muito difícil o homem ter ali uma relação de amizade sem um interesse além. Isso é um fato, tá? Também não vou negar. E acontece. Eu sei que acontece, eu sei que vocês vão deixar aqui nos comentários, né? Mas, geralmente, isso acontece quando o cara, ele realmente não tem atração nenhuma pela amiga, tá? Se ela ofertar, se ela chegar pra ele e falar, vamos ficar, ele não quer, tá? É esse nível pra que a amizade aconteça, tá? O ideal é que dos dois lados isso tenha esse sentimento, essa ideia de que eu não quero você e você não me quer, tá? Mas a gente gosta de conversar por alguma razão, tá? Mas, assim, ainda assim, é bem improvável porque o feminino e o masculino, eles tendem a ter muitas divergências ligadas a comportamento, a forma de falar, de conversar, tipo de conversa. Então, é por isso que, no fim, eu acho difícil virar pra vocês e falar. Como eu disse, toda situação tem uma exceção, mas eu acho que é muito exceção, tá? Então, no fim, eu posso até entender que sim, existe, é verdade e tal, né? Mas não é bem um existe também muito forte. É que nem se eu falasse pra vocês que existem unicórnios, tá? Não no mesmo nível, tá? De comparação, mas similar, tá ok? E por que eu falo tudo isso, né? Por causa de toda essa dinâmica. Às vezes, você nem tem tanto interesse assim ou nenhum interesse, mas ela acha que você tem, tá? E na maioria esmagadora das vezes, quando você tem, de verdade, você tem, mesmo que você minta pra si, né? Você tem esse interesse, ela percebe, ela sabe, tá? E por que ela não faz nada? Ela não faz nada porque ela está cômoda, como a própria Sabrina Sato citou no exemplo dela. Por isso que eu gostei desse vídeo, foi enviado pra mim por um inscrito, lá no meu Instagram, arroba bruscavaleiro, pra quem quiser enviar algum conteúdo, sugestão, como eu sempre falo pra vocês. dão uma moral lá pra mim, me sigam lá e também, de quebra, fica aí esse canal aberto para conversar, tá bom? Enfim, continuando. A real é que quando elas estão lidando com o masculino nesse nível, quando o masculino entrega muito e ela não precisa entregar muito da parte dela, apenas uma troca ali de conversa e tal, há uma tendência disso ser um relacionamento muito interessante pra elas, tá? Porque a atenção masculina é valorosa, tá? Ela é valorosa, não importa o que falem, o que deixem de falar, tá? A atenção masculina, ela tem um valor tão elevado ao feminino, né? Que isso é... Então, por exemplo, imagina o seguinte, imagina que você tem uma... Vamos fazer o efeito contrário aqui, né? O exemplo ao contrário. Imagina que tem uma moça que você não tem interesse nenhum, que você não acha ela atraente, nada, nada, nada. Ela fica querendo conversar com você, criar amizade com você. Há uma tendência a você não querer tê-la por perto, tá? É difícil... Olha, eu não conheço muito cara que gosta disso, gosta de ter uma moça que ele não acha atraente, que ele não pensa em momento algum em ter um relacionamento íntimo com ela, nem casual, né? E ele ficar de papinho de conversa com ela. É muito difícil. Ela vai ter que ter um papo, assim, muito maneiro pra alguma chance disso acontecer, tá? Então, por isso que eu viro e falo pra vocês, o homem, ele não tem essa perspectiva, então ele não entende quando acontece o contrário. Quando que pra ela... Então, por que que ela quer? Por que que a todo momento ela me dá atenção? Por que que ela quer sair comigo? Por que que ela me chama pra sair, né? E tal, né? Porque, na verdade, a atenção sua é relevante pra ela, sim. Ela gosta dessa... De toda a dinâmica que um homem traz pra vida dela, né? Inclusive, acontece muito até quando a moça, ela nem gosta. Nem gosta da fruta, vamos dizer assim. É muito comum. Elas gostam da atenção masculina até nesses casos. Então, por isso que é relevante que você entenda pra você se posicionar pra justamente você parar de cair nessa ilusão. Porque o que que acontece? Justamente pelo homem não fazer muito isso, quando fazem com ele, ele não percebe, né? Vamos dizer, entre aspas, né? Então, ele acha que tem chance. Então, ele fica com aquela esperança ligada, né? Então, nessa de ficar com a esperança ligada, ele vai lá investindo, investindo. Quando ele vê, ele já caiu na ideia, no conceito que ela mesma coloca junto com ele, né? De que nós somos só amigos, né? E tal. E ele começa até mesmo a se punir um pouco, sabe? Ele fica pensando, poxa, por que eu tô pensando isso dela, né? Ela é minha amiga, né? Eu não deveria pensar assim, não sei o quê. Então, você vê que há todo um arranjo psicológico que o cara, ele vai jogando na cabeça dela e que o próprio feminino também joga, tá? Porque ela quer você presente. Ela quer a sua presença. Então, ela quer a sua atenção. Então, por consequência, por você, ela tá cômoda e tudo mais, ela faz isso. Então, quando o pai da Sabrina vira pra ela e fala, olha, isso que você tá fazendo não é interessante. Porque você tá querendo ou não, não tendo essa... Qual é a palavra que o pessoal gosta bastante, que ela usou ali? Responsabilidade afetiva ou algo assim. E é verdade. Realmente não está presente ali uma responsabilidade afetiva. Agora, é parte do jogo. É parte do mundo. O mundo é assim, o mundo não é justo. Isso vai acontecer. Não vai ter com todas as moças um pai ali, como o da Sabrina, que apontou um posicionamento que, de repente, eu não sei se ela mudou ou não. Não lembro agora se na história ela fala, se ela foi pra outro caminho. Mas, em todo caso, não vai ter essa figura. E mesmo se tiver, às vezes, ela pode não ignorar. Ela pode ignorar a sugestão do pai, né? Então, importantíssimo que você tome esse exemplo, tá? E entenda que, apesar de concordar que o homem é o culpado quando ele entra numa friendzone, tá? O feminino ali também tem envolvimento por essa culpa, porque, de modo geral, ela está em busca de uma coisa que ela tende a valorizar, que é a atenção masculina. Então, ela fica cômoda nisso, tá? Não é exatamente uma culpa num sentido prático, do ponto de vista ali, eu não posso virar e achar que ela, nossa, apontar o dedo. Até porque ela está ganhando. Então, nessa transação, ela está se dando bem, né? Mas, é um fato, é um fato que existe sim e a gente não pode, também, tirar isso da equação, tá ok? Então, é isso, cowboys. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto